O anúncio do fechamento de um novo trecho da fronteira entre a Venezuela e a Colômbia aconteceu um dia após os dois governos chamarem para consulta seus embaixadores. Em um discurso acalorado, o presidente Nicolás Maduro explicou que a medida vai entrar em vigor a partir da madrugada deste sábado. O fechamento do segundo trecho afeta os municípios de Ayacucho, Lobatera Panamericano e Garcia de Evia. Apesar da tensão com a Colômbia, Maduro parecia tranquilo e até dançou com a primeira-dama Cília Flores. Saúdo todo o povo venezuelano que apoiou de forma firme as decisões importantes que foi obrigado a tomar como fechamento da fronteira. Temos de defender o povo do paramilitarismo e dos contrabandos. Maduro fechou o primeiro trecho dias após um ataque a tiros deixar três militares e um civil venezuelano feridos quando era realizada uma operação de combate ao contrabando. O presidente venezuelano sustenta que no lucrativo contrabando na zona fronteiriça estão envolvidos paramilitares que, aliados com a direita local, buscam desestabilizar seu governo. A Venezuela é vítima há seis décadas da guerra interna na Colômbia. Colômbia e Venezuela dividem uma porosa fronteira de 2.219 quilômetros. As autoridades dos dois países denunciam a presença de grupos guerrilheiros, paramilitares, narcotraficantes e contrabandistas de combustíveis agindo no limite natural entre as nações. Mais de mil colombianos foram deportados da Venezuela e entre 5 e 6 mil saíram do país voluntariamente, a maioria cruzando o rio Tátira.